Salve pessoal, eu sou o Slack Jeff, seja muito bem-vindo, vamos fazer um review hoje do Tuxedo OS Uma distribuição que é baseada em Ubuntu, desenvolvido lá na Alemanha, cara Pela Tuxedo Computers GmbH, eu acho que é isso assim que você fala esse negócio aí Lá foi projetada e otimizada para computadores pessoais Tá demais até aqui, né? A distribuição aí conta com KD Plasma como área de trabalho padrão A gente vai ver hoje nessa review aqui E existem algumas diferenças entre o Ubuntu e o Tuxedo, tá? Eles incluem o menu de inicialização personalizado O centro de controle do Tuxedo, esse eu quero ver, tá? O painel de controle é sempre legal dar uma olhada aí como eles vão ver O instalador Calamares e a disponibilidade da plataforma de jogos aberta chamada Lutris Lutris aí todo mundo já conhece, né? E remoção do Demon de Snap do Ubuntu e pacotes de Snap E vários outros ajustes de primoramento Esse eu quero ver do Snap, tá? Snap é interessante, eu não acho tão interessante Se mais, se tem, vamos dar uma olhada aí Pessoal, o site do Tuxedo é o TuxedoComputers.com, tá? O site tá totalmente em alemão, então... Eu acho que deveria botar em inglês aí pelo menos, né? Mas eu acho que talvez ele seja mais voltado somente para alemão Então tá tudo legal até aí Mas a gente vai dar uma olhada mesmo assim, né? Então o sitezinho é bastante clean aí, tá? Dá para se achar muito bem aqui mesmo estando alemão Porque a gente vai através dos ícones, cara É, nós é clicador aqui Essa é a nossa review aqui Já cliquei em coisa que não era para clicar, ó Aqui o menuzinho do Grub, né? Então tem o modo live aí Como que é de se esperar em qualquer distribuição Linux, fallback, forge, force Webfile, né? Provavelmente para recuperação, algo do tipo Aqui está em UEFI, né? E UEFI, farmer settings, tá? A gente pode setar coisas do UEFI aí Fechou? Então deixa eu botar um resíto aqui mesmo Para a gente começar em modo live aí Para ver essa distribuição, cara Para ver como que é essa distribuição Se ela está valendo alguma coisa aqui, né? O importante é ter que valer alguma coisa, né, cara? Não adianta a gente só pegar e falar Ah, é boa Mas tem que ver se vale alguma coisa Se funciona ou não funciona Olha essas telinhas bem personalizadas aqui Estou gostando Bom, pessoal, essa é a tela inicial, né? Depois que inicia aí o Tuxedo E é o instalador, né? A principal aqui que é o... Provavelmente o Calamares, né? Como dizia no site, tá? Então ganhei essa pontuação aí Então o Português do Brasil já selecionou América São Paulo Deixa eu pegar aqui Português do Brasil Não, eu não vou botar Português do Brasil Porque meu tecrado aqui é diferente Vou botar English US aqui Configurar Ele deu um Resit aqui, né? Depois aquela tela de configuração Vamos esperar para ver o que ele vai aprontar Esse rapaz aqui Ah, enganou a gente, né? Ele só pegou a parte do teclado ali E... Iniciou e já veio... Subiu... Subiu já em Português do Brasil aqui, tá? Legal É... Cara, parece bem Windows, né? Eu sei que é KDE aqui por rodando e tal Mas parece muito Windows E eu não gostei muito desse wallpaper aqui, cara Não curti esse wallpaper aqui Eu achei muito feio, cara Ainda mais com o logo dos caras aqui, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Ó, Tuxedo Computers Não achei legal Não adianta, não adianta que eu não achei legal, cara Achei muito feio, cara Mas tá bom Eu acho que tem os wallpapers aqui Padrão do KDE, né? Não tem nada demais aqui Só... Coisinha padrão do próprio KDE KDE, né? Já é fim, porra Vamos ver se é azul aqui Vamos ver Vamos deixar esse azul aí Eu acho que é menos... Menos feio, cara Vou começar dando uma olhada aqui No que programas eles têm, né? Já instalado Se é gordo Se é magro Como que é essa distribuição Eu acho que vale a pena A gente dar uma olhada nessa parte Desenvolvimento do KDE Galera Software padrão aí A gente já sabe que vem com o próprio KDE, né? LibreOffice LibreOffice com planilha Então já vem Se é... Padrão das distribuições, né? Vem com o LibreOffice aí Ou algum editor de... O escritório, né? Pra trabalhar com o escritório Então, beleza Em gráficos Nada demais também Educativo de descrição de imagem Jogos Vem alguns joguinhos do próprio KDE mesmo Multimídia vem o Elisa Camoso Que é pra câmera, né? Como vai rodar aqui Porque eu estou já com a câmera No computador principal Mas ele já vem com O nosso amiguinho aqui Multimídia é isso VLC O gordo VLC E sistema aqui Tem a parte Pra trabalhar com o sistema Tem o Control Center aqui, cara Vou dar uma olhada Mas eles tem aqui um próprio Painelzinho, né? Chamado Tuxedo Então aqui tem provavelmente Os... Provavelmente não Tem os softwares, né? Do Tuxedo Pra instalar o Tuxedo Depois a gente vai dar uma olhadinha O instalador a gente já viu Que é o Calamares Deixa eu até clicar de volta aqui Rapidão Instalação criptografada Esse aqui já não veio padrão Vamos botar aqui em Standard Só pra gente ver Aí ele já inicia o Calamares A telinha que a gente viu Principal Aí no comecinho Tá? Legal Pelo menos ele já passa Quer uma... Legal, legal Quer criptografia? Quer? Não quer? Então... Enfim CH root Que que é login? Tá Pra entrar no sistema Como CH root Interessante isso aqui também, cara Legal que eles botam Essa parte aí Do CH root Basicamente, pessoal No CH root A gente vai Montar o sistema A gente consegue entrar Pelo sistema Sem interface gráfica Obviamente Mas a gente consegue Então Trabalhando no sistema Tipo, se quebrou A gente consegue Entrar via CH root Fazer instalação no software Retirar Fazer isso Fazer aquilo Fazer esse tipo de coisa Tá? Então A gente consegue Trabalhar em CH root Principalmente Pra fazer esse processo De manutenção Mas dá pra fazer Qualquer outra coisa De CH root Que não seja Manutenção em si Uma instalação de software Ah, não quero subir Interface gráfica Dá pra fazer isso também Aqui ele não achou O disco Justamente Né, galera É virtual box Virtualizando É tenso Mas é pra isso A gente tem o modo Pra reparar Aqui também Sim É pra auto reparar Dali É .sh Tá vendo Encher o script Ele provavelmente Vai reparar o sistema O próprio nome Já diz Né, cara Ele não vai dar certo Porque eu tô Virtualizando Aí ainda não Viu Viu, viu, viu Mas isso aí Não é problema Na distribuição Tá É porque eu tô Via live aqui Tá É Tucsê do Web File Creator Isso aqui é pra preparar USB Pra Deixa eu ver Instalação Completa Isso tem cara De Eu conheço Aqui, cara Balena Etcher Né, os caras usaram Como base O Balena Etcher Claro que botaram Aí pra Versão deles Só que, pô Botar Tucsê do Computers Cara Tá Basicamente ele baixa ISO Torrent Enfim Aí a gente já seleciona Um dispositivo Aqui e grava É o Balena Etcher Né Só que é foda Né, mano Botar Botar o nome Dos caras Né Deixa como Balena Etcher Né, cara Só personaliza Deixa o nome Né Mas tudo bem Isso me lembra Uma Uma grande Distribuição Chamando Mê Com Mê Aí que fazia isso Uma distribuição brasileira Né Ia lá Botava só o nome Do programa E trocar o nome Do programa Dos caras Pra dizer Ó, nós Que fez Entendeu Não gostei muito Dessa parte Devia ter se deixado Balena ali E boa, né Pelo menos Outro que ser do Computers Balena Etcher Eu sei que o software livre Permite isso, ó Mas é uma questão De De caráter, cara Provavelmente eles não fizeram Uma mudança Sensacional E só botaram A própria parada Do que cedo ali Pra baixar Já automaticamente Enfim Mas tudo bem O software livre Permite isso Então Balena Etcher Aqui, tá E tem o Control Center Deles, né Provavelmente vai estar Não tá aqui Era pra estar, né Vai estar em Utilitários Aqui, ó Não Não, não, não Sistema Provavelmente sistema Control Center Aqui Vamos ver esse Control Center Tem aqui já também, tá Pessoal Vocês estão Conseguindo ver, né Tem a parte de atualizar O sistema aqui também E o painel de controle Deles, tá Vamos ver se eles não Pegaram de outras pessoas Não quero atualização Será que é deles mesmo? Eu nunca vi isso aqui Se alguém viu Bota aí no comentário, cara Bota aí, Jeff É de alguém Mas eu não Lembro de ter visto Um painel de controle Assim Pô, bem completo, hein Tá aqui os O que que é? Os profiles, ó A gente consegue carregar Os profiles Tá meio bugado Eu acho que é por causa Provavelmente do Deve ser da virtualização Que tá meio bugado Mas a gente tem Alguns caras aqui Alguns profiles, ó Display Webcances Performance Dashboard Tem bastante coisa Aqui pra carregamento, né Temperatura Não tá batendo por causa Da VirtualBox, né Mas tem bastante coisa aqui, ó É questão de testar Num hardware físico, né Eu quero ver se agora 2024 Eu tenho um hardware Só pra virtualizar Só pra Por sistema pra testar, cara Temos aqui A frequência do CPU A fan O power E a GPU aqui, né Se tiver uma placa gráfica Aqui não tem, né Aqui virtualizando não tem Então Mas vai aparecer legal Eu gostei disso aqui Interessante Aqui os profiles, né Então com the breeze Default Power save Vamos botar aqui Ó A gente consegue ativar Só puxando aqui Legal Provavelmente é em Javascripts aqui, né Cara Export Posso exportar um profile Aqui abrindo esse menuzinho Ele já aparece Aqui, ó Mais informações Os números de cores E tá certo isso aqui Porque realmente eu botei Só dois cores aqui Pra trabalhar Preset Custom Ah, cara Vai Ponto Positivo isso aqui, cara Legal Change Cript password Então pra trocar A senha, né Da criptografia Já em disco, né Shadow Timer Aqui pra Desligamento Eu posso botar uma hora Ali quando eu quero Desligar o computador Em determinado tempo Etc Keyboard Backlight Pra quem tem Teclados aí Luminosos E webcam, tá Beleza Aquarius Que que é o Aquarius Que legal Então isso serve Pra trocar os RGB Das fãs, né Se tiver, né Tem que ser ARGB, né É isso A gente consegue Botar a velocidade Do fã aqui Claro que não vai Dar nada aqui, tá Porque virtualizando O módulo Bom, legal isso aqui, hein Raybon Tá de control Legal Posso então Alterar as cores Aqui, ó Quando a fã Permitir, né Bacana, cara Fast, Medium Vamos botar em Fast Aqui Mid Médio, né E baixo Aqui Info aqui Tudo mostra Deixa eu ver o change Logo dos caras Tudo mostra Que é deles mesmo, cara Nunca tinha visto Isso aqui, tá Certo que eu não tô Muito por dentro Distribuições mais Atuais, né Eu uso Sempre a mesma Distribuição Praticamente Mas Tudo indica Que é deles mesmo Vamos ver o suporte Aqui Ó o diagnóstico Legal, então Você pode pagar Pelo suporte Instalar o Unidesc Legal, tá Não é ruim, não É interessante Uma distribuição Fornecer esse tipo De coisa Você paga um suportezinho Ali, né Um valorzinho Ali E a distribuição Ganha um troco Ganha um troco Pra se manter Manter o projeto E os programadores E vai ter gente Sempre pagando Isso é interessante Pra manter o projeto Porque Infelizmente O mundo Já falei isso várias vezes Nos meus vídeos Aqui O mundo Ele gira em torno De grana, cara Então Infelizmente Capitalismo, né Teria que ter Acho que Na maioria das distribuições Seria interessante Fazer esse processo De cobrar por suporte Eu seria totalmente A favor Porque sempre Dá alguma coisinha E talvez Você pode Ativar o suporte Talvez Tanto suporte por mês Ou alguma coisa assim Depende do plano Ali E os caras Se conectam ali E pode resolver Pra você Interessante Não é ruim, não E aqui o número Do ticket Bem Bem trabalhado Isso aqui, cara Gostei Essa parte De suporte Também achei Bem interessante É claro Que deve-se manter Também Um suporte Em fórum Online É interessante Também manter Mas um suporte Pago assim Sensacional Então aqui Pro site Ele já pulou Pro site Abro o site Aqui é o Firefox Esqueci de mencionar Gostei Desse painel Aqui de controle Achei bem legal Aqui esse painel Aqui galera A Store Então como eu já falei É o Discover Do próprio KDL Eles não mexeram Nisso por enquanto Vai estar abrindo Negócio Então o próprio KDL Aqui não tem Muita coisa Aqui pra ver E é uma distribuição Que me parece Relativamente Cara Mais Enxuta Ela não vem Com uma porrada De coisa Porrada De aplicativo Achei Ela uma distribuição Bem enxuta Assim até Claro que tem Distribuição mais enxuta Ainda Mas Essa aqui Ela não Foge tanto Do padrão Assim Achei legal Vamos ver se tem Um Nelfat Aqui Tem um login Deles Legal O que tem De pacotes 2160 pacotes Relativamente Gordinho Mas é pelo fato Do KDE A gente A gente sabe Que o KDL É muito personalizável Então ele vem Com bastante pacotes Na instalação Então A base Não deve ter Tantos pacotes Assim Do sistema em si Legal Aqui eu já abriu Bastante software Não dá pra medir Mas Está consumindo Mais ou menos Cerca de 1GB 1.1GB Aqui A gente vê aqui A versão do KDE A versão do KDE Em si Ele está usando A versão 5.27.10 O framework 5.113 E a versão do KDE 5.15.11 O par de snap Realmente Foi Desativado Não vi nada De De snap Aqui Nem na lojinha Etc Então Foi desativado Então um ponto Aí Legal É isso aí Review Não é uma distribuição Assim que Por enquanto Tem um brilho Acima de outras Distribuições Que a gente tem Tem por aí Eu acho que Falta alguma coisa Ainda Para dar Que ele brilha Mais O painel O control center Deles É interessante Acho que Dá para tirar Um leite Ainda Desse Desse Panel De controle Tem muita Coisa Para evoluir Mas Achei um Caminho Interessante O suporte Ali Que eles Tem Também Achei Legal Acho Que Vale a Pena Ter E Uma distribuição Bem seca Acho que Se eles continuarem Esse caminho Talvez Solte Mais Brilho Porque Dá Mais FPS Enfim Pessoal Esse é o vídeo De hoje Deu like Aqui no Vídeo Comente Também Compartilhe Com seus amigos E a gente Se vê Logo Bom Você está Vendo na tela Os membros Aqui no canal Se você quer Aparecer Aqui no nome Na lista Vire Membro Do canal E apoie o Jeff Também Que está O valorzinho Básico Bem embaixo Muito obrigado A todos os membros Que apoiaram Esse vídeo